E aí galera, aqui quem fala é Guarapa, estou aqui anunciando para vocês que a gente está agora na twitch.tv barra Guarapa streamando o lançamento global que é na data de hoje do Genshin Impact, que é um MMORPG gratuito estilo anime e com a jogabilidade estilo Zelda, esse clássico jogo, quem já jogou ele vai relembrar muito a jogabilidade e vai sentir aquela nostalgia, então entra lá na twitch e veja a gente ao vivo agora e aí E aí E aí E aí